Olá, estamos de volta com o Senado Agora. O Senado aprovou em 2015 a regulamentação do direito de resposta. A nova lei estabelece prazos e regras para os meios de comunicação se retratarem quando alguém se sentir ofendido. A repórter Mariana Capello explica. Em 2011, o senador Roberto Nequião apresentou um projeto para estabelecer as regras do direito de resposta. Dois anos depois, o texto foi aprovado pelo Senado e enviado à Câmara. Em 2015, voltou à casa de origem para que as mudanças feitas pelos deputados fossem analisadas. Em novembro do mesmo ano, finalmente virou lei. Depois de ter sido aprovada no Senado da República por unanimidade, lembro que o redator foi o atual governador, Pedro Tax, ficou dormindo na mesa da Câmara, embora em regime de urgência, por cerca de um ano e meio. Posta em votação, o resultado foi surpreendente. 318 votos favoráveis e 79 votos contrários. A Constituição brasileira garante o direito de resposta, mas não explica como isso deve ser feito. Até pouco tempo atrás, a lei de imprensa cumpria esse papel, mas ela deixou de valer em 2009. O projeto do senador Requião preencheu o vácuo. Eu penso que o projeto trata da matéria dando prazo exíguo ao Poder Judiciário para que ele se pronuncie, de modo a que o direito de resposta não fique relegado a calendas, e garante que a resposta ou a retificação atenderá quanto à forma e à duração as mesmas características que teve o agravo. Quando a lei de imprensa deixou de valer em 2009, o direito de resposta não deixou de existir, mas ele ficou prejudicado. Para conseguir uma retratação, o caminho era via judicial. Agora, com a nova lei, ficam estabelecidas regras e prazos para a veiculação da resposta. O ponto do texto que mais incomodou os meios de comunicação estabelecia que o ofendido poderia responder pessoalmente ao conteúdo que gerou o incômodo. Isso foi vetado, e o veto foi mantido pelo Congresso Nacional. Ainda assim, o texto final não é consensual. A Ordem dos Advogados do Brasil conseguiu suspender um trecho da lei. A ação movida pela OAB argumenta que seria desigual exigir uma decisão colegiada para as empresas de comunicação suspenderem o direito de resposta, uma vez que ele é resultado de uma decisão de um único juiz. Autor e réu, quem entra com a ação e quem responde a uma ação na justiça, tem que ter igual tratamento. A lei previa que o juiz poderia individualmente dar o direito de resposta, mas um desembargador não poderia individualmente suspender o exercício do direito de resposta. A OAB ingressou em juízo para que fosse equilibrado essa relação. E o Supremo Tribunal Federal suspendeu esse trecho da lei para dizer que, assim como o juiz pode conceder o direito de resposta, um desembargador individualmente poderá suspender o direito de resposta. A lei em vigor exige que a resposta deve ter a mesma dimensão, duração, ser repetida a mesma quantidade de vezes e ter o mesmo alcance da matéria original. Caso contrário, o direito de resposta é inválido. A pessoa que se sentir ofendida tem 60 dias para exigir espaço nos meios de comunicação para responder ao conteúdo ofensivo. A resposta deve ser publicada em sete dias. Caso contrário, o prejudicado pode recorrer à justiça para resolver o problema. Esse projeto, sendo aprovado, o cidadão está protegido. A boa imprensa está valorizada. O bom jornalista está sendo respeitado. Esse projeto é, em que pese punir aqueles que utilizam a liberdade de expressão para agredir, para caluniar, para mentir, mas ele é exatamente um projeto que fortalece, que fortifica, que consolida a liberdade de expressão no nosso país. Dinheiro para vítimas de desastres naturais, venda de imóveis da União, mudanças no ICMS. Temas que foram destaque na Comissão de Desenvolvimento Regional. O Brasil é o sexto país do mundo que mais sofre com catástrofes climáticas, segundo a ONU. Os desastres mais comuns são inundações, deslizamentos de terra e estiagens. Uma proposta aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo cria uma espécie de bolsa enchente para vítimas de desastres naturais. A ideia é que famílias desabrigadas e desalojadas recebam um cartão de crédito para comprar comida, medicamentos e produtos de higiene e limpeza. O dinheiro sairá do orçamento do governo federal. A ideia mesmo é que o executivo municipal e o executivo estadual já tem um cadastro das famílias que são atingidas. Outro projeto aprovado inclui os albergues como meio de hospedagem na Lei Geral do Turismo. No Brasil, os chamados hostels movimentam mais de 35 milhões de reais por ano. Uma cama e um dormitório misto por exemplo ele custa 50% de uma diária em um hotel de três estrelas. Então se você tem uma cidade que tem um hotel por 200 reais como é o caso aqui da cidade de Brasília você vai achar um roxo na casa dos 80 a 100 reais. A proposta é garantir segurança jurídica para quem presta o serviço e também para o turista. A gente costuma dizer que a gente propicia experiências. A gente quer que o hóspede saia daqui com uma imagem muito positiva da cidade. À medida que você tem um albergue na Lei Geral do Turismo isso favorece a promoção daqueles leitos a segurança da população que está se hospedando num meio de hospedagem reconhecido no país e também de que este meio será fiscalizado pelo Ministério ou pelos órgãos de turismo em cada estado. A regularização de terrenos de marinha foi tema de audiência pública e provocou polêmica. Uma medida provisória editada no final de agosto abriu a possibilidade de que esses terrenos localizados fora da área de segurança sejam vendidos aos ocupantes. A secretária de Patrimônio da União explicou que a MP também repassa para os municípios a gestão das praias além da receita gerada nessas localidades. O município hoje pode dizer que horas pode jogar frescobol jogar futebol aonde pode ter jet ski onde é que tem aula de ginástica mas ele não pode autorizar porque a propriedade não é dele através dessa MP pode-se fazer isso não temos que fiscalizar cada metro dos 20 mil quilômetros de praia nós vamos acompanhar o que é que as prefeituras fazem. Mas a proposta de vender os terrenos encontrou resistências. Se ele ocupou essa área é porque a União permitiu que ele ocupasse essa área e ele não ocupa essa área de graça ele paga taxas ele paga laudêmio ele paga uma série de valores que a União se beneficia disso tanto é que ela arrecada cerca de 700 milhões de reais por ano com taxas oriundas do terreno de marinha. que antes não podia comprar porque os terrenos eram inalienáveis pode comprar se ele tiver cadastrado na União tiver uma relação ou de inscrição de ocupação ou é um foreiro tem um contrato de afloramento ele vai poder comprar essas áreas vai ter 25% de desconto no preço e condições favorecidas para fazer isso. O objetivo da União é não cuidar daquilo que não é essencial ser gerido pela União. Uma proposta que teve destaque na Comissão de Desenvolvimento Regional é a que unifica as alíquotas do ICMS o imposto sobre circulação de mercadorias é cobrado quando qualquer produto vai de um estado para o outro ele gera uma receita de mais de 300 bilhões de reais por ano em todo o país o projeto de resolução que altera a cobrança do ICMS está em análise no Senado desde 2013 e aguarda a aprovação da CDR Os senadores se reuniram com secretários de fazenda das cinco regiões do país eles apresentaram uma proposta alternativa ao texto do Senado Hoje cada estado pode definir o quanto cobra de imposto alguns usam essa autonomia para reduzir as alíquotas e atrair empresas de outras regiões é a chamada guerra fiscal A proposta do Conselho Nacional de Política Fazendária prevê a redução gradual das alíquotas até chegar ao percentual unificado de 4% Mesmo assim ainda permanecem exceções Os produtos agropecuários e industrializados que saem do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo terão alíquota de 7% No caso do gás boliviano que passa por Mato Grosso do Sul e dos produtos da Zona Franca de Manaus o ICMS será de 10% e para os bens de informática da Zona Franca de 7% É uma solução que requer que necessariamente terá que ocorrer em conjunto Esse consenso é perfeitamente possível Não custa lembrar na União Europeia nós temos hoje 28 países 28 soberanias diferentes Só que a aprovação das novas alíquotas do ICMS depende de outras propostas em discussão no Congresso Nacional É o caso do projeto que anistia incentivos fiscais concedidos pelos estados sem o aval do Conselho Nacional de Política Fazendária Outra condição é criar fundos constitucionais para compensar as perdas de arrecadação e garantir o desenvolvimento regional Só terá validade após a aprovação do Fundo Constitucional Então é uma condicionante que nós colocamos exatamente porque a discussão é essa Como que os estados não perderão Em 2015 a CDR ainda aprovou a criação da Frente Parlamentar em defesa da Amazônia Legal O objetivo é defender os interesses priorizar o desenvolvimento sustentável e proteger os recursos naturais e os interesses socioeconômicos da região Ela corresponde a 59% do território brasileiro Juntar forças políticas e representação da nossa região para buscar dentro do Senado Federal o fortalecimento da nossa região O nosso objetivo principal é exatamente equilibrar o desenvolvimento diminuindo as diferenças das nossas regiões O Senado agora fica por aqui Voltamos a qualquer momento em nossa programação Música 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 Tchau.